Fala meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um vídeo. Hoje é um vídeo que vai servir, de certa forma, como uma porta de entrada para os caçadores aqui em Monster Hunter Wilds. Sim, é um guia introdutório que a própria Capcom produziu, tá? Chamado Guia de Iniciantes, pessoal. Ele vai te dar uma base do que esse jogo tem a oferecer, incrível, tá? Então, você que está começando, aqui no canal a gente sempre cria uma playlist chamada Guia para Iniciantes. Comece por aqui, esse vídeo é uma boa porta de entrada. Então, se você quer saber mais sobre isso, bora para o vídeo. Boas-vindas ao mundo de Monster Hunter Wilds. Comentemente, vamos viajar para os Forbidden Lands, um território que a Guilha começou a investigar. Os Forbidden Lands foram acreditados para ser uninhabitados até apenas alguns anos atrás, quando um garoto chamado Nata foi encontrado lá e foi levado para a proteção da Guilha. Nata estava todo mundo semelhante depois de escapar de um ataque na sua cidade por um monstero misterioso. E a Guilha tem um expedito para investigar. Parece que devemos fazer uma investigação mais profunda. Então, aqui um pouquinho do plot de Monster Hunter Wilds, né, pessoal? Uma terra que até então era considerada inabitada, né? As terras proibidas. E aí eles encontram esse garoto aí. Esse garoto tinha as visões ali, né? Do que ele chama do Espectro Branco, que depois a gente veio saber que é um monstro que está na capa do jogo. Então, a Guilda manda uma expedição para lá para investigar melhor essas terras. Depois que descobrem que não são terras inabitadas, tem pessoas ali e também tem monstros ali, tá? Então, começa aí a nossa aventura, tá? E aí... Eles apresentam a Alma. Então, todo jogo sempre vai ter ali uma assistente que vai te passar todas as informações que a Guilda providencia para que você possa cumprir ali as missões, né? Então, seja uma missão de coleta, seja uma missão de caça, seja alguma outra missão, né, para ajudar o vilarejo e coisas do tipo. Então, temos aí a equipe de expedição. Caçador, assistente, ferreiro e nosso amigato, que é o nosso gatinho que nos acompanha, né? Então, temos aí a nossa ferreira, que está todo mundo aparecendo. Traxonado nela, né? Mostra ela aí confeccionando uma arma. Então, em Monster Hunter, o diferencial, né, de outros jogos de farm, tem muitos jogos aí que o pessoal caça monstros, derrota inimigos, tem que coletar coisas, né, e se torna um processo chato. Não em Monster Hunter, é um processo natural. Porque é orgânico. Os monstros que você caça, você usa os materiais deles para confeccionar armas, né, para o seu caçador. Então, as armaduras que você faz, elas são personalizadas de acordo com aquele monstro que você caçou e você consegue identificar aquele monstro naquela armadura ou na arma. As armas têm um design único que lembram os próprios monstros, tá? Então, esse processo de caça e o uso dos materiais, a coleta de materiais é tão orgânico que você faz ele de forma natural, tá? E o gameplay é tão variado que você não sente aquele cansaço, aquele sentimento de repetição que em muitos jogos passa isso. Por quê? Porque o Monster Hunter tem uma profundidade muito grande de mecânicas, tá? Que você vai aprendendo e você se perde ali, tá? Muitas pessoas aí jogam muitas horas e se perdem porque tem muito conteúdo, tá? Muito conteúdo e muita profundidade. Então, temos o nosso Amigato que nos auxilia nas batalhas, tá? À medida que você progride, o seu Amigato, em cada jogo, ele tem ali ferramentas e habilidades que ele vai aprendendo, tá? Você customiza ele da forma que você preferir, as armaduras dele, a arma que ele vai usar, as ferramentas, né, que ele vai usar para te auxiliar no combate e agora os gatos vão conversar também, tá? No Monster Hunter Wilds, então vai ser um diferencial bem legal. Então, a gente vai cooperar, né, com diferentes equipes aí, a gente vai ter acampamentos diferentes e equipes de expedição aí que vão estar auxiliando, né? E aí mostra ali um... parece ser uma espécie de capitão, né? Vai estar aí nessa jornada. Então, novos NPCs vão se juntando à medida que a história progride, né? O ponto de entrada das terras proibidas é as planícies Zéferas e esse ambiente aí meio desértico com áreas ali com essas pedras também. Lindo! Lindo, né, pessoal? Lindo! Então, aqui a gente tem outra diferença do Monster Hunter Wilds que vocês podem conferir, né? Os ambientes vão estar mudando de clima, então, durante o pose, os carnívoros vorazes batalham por cada grão de comida, tá? Porque é um momento de maior escassez, mas quando esse clima muda, né, as coisas mudam e também as criaturas que estão ali no ambiente vão mudar, tá? As criaturas, elas meio que vão se adaptar ao tipo do clima. Aí vem o período de fartura, ó. Então, Monster Hunter já tem toda essa profundidade que eu falei de mecânicas e agora ele tá indo além, né, com essa mudança de clima que acontece aí em tempo real e com várias mudanças que isso vai emplacar, tanto na parte de combate, como criaturas disponíveis e tantas coisas que a gente só vai descobrir jogando, né? Eles estão investindo pesado na ecologia de cada um dos monstros, tá, pessoal? Os monstros, a parte ecológica dos monstros, então, tá sendo pensada pra fazer sentido com aquele ecossistema que ele faz parte, com a mudança do clima que acontece naquele ecossistema, né? Do Xaguma aí, eles formam bandos, né, que tem o alfa como seu centro. Nem todos os monstros vão formar bandos, mas é uma característica desse jogo agora. A gente vai ter bandos, vai ter que separar esse bando pra caçar monstros específicos, tá? Então, aí tá mostrando que a gente pode jogar uma... Uma dang bomb, né? Pra afastar e caçar um separado, aí a gente vê que o Balahara também se reúne em bandos. Criam armadilhas que servem tanto para os caçadores como para outros monstros, tá? Que deixa o combate bastante dinâmico. A língua dele é um ponto fraco, né? Aí outro ponto legal, né, que ele mostra aqui, que os monstros também brigam entre si, então, pra galera que tá entrando, né, tem as Turf Wars. Então, você caça os monstros, mas eles também têm o ciclo ali natural da cadeia alimentar, né? Então, um monstro ataca o outro e luta pela sobrevivência. Nesse jogo, a gente vai ter a característica dos monstros menores também se juntando em bandos, né, e atacando os monstros maiores. Então, a gente vai ver esse lado ecológico na sua melhor forma até então aqui na franquia Monster Hunter, tá? E a tendência é a cada novo jogo agora, eles irem evoluindo, esse lado ecológico do jogo, tá? Então, a gente vê ali a aranha atacando o Doshaguma. A tempestade de areia. Esse carinha aqui é o Rei Dao, tá, pessoal? Então, como eu falei, esse lance da cadeia alimentar no Monster Hunter, cada bioma naturalmente tem uma criatura que é considerado o Apex, né? Aquela área que é o monstro topo da cadeia alimentar, que todos os monstros abaixo o temem, né? Na questão de sobrevivência natural daquele universo. Então, o Rei Dao é esse cara, o cara mais temido do pedaço, né? E ele aparece principalmente quando está rolando essas tempestades de areia e ele solta raios aí por todo o mapa, tá? Vida nativa, galera. É uma parte muito legal, tá? Do jogo, você acompanhar as vidas nativas, geralmente rola alguns troféus relacionados a isso, a capturar vidas nativas, ou acompanhar, ou tirar fotos, tá? Então, tem muita coisa escondida no jogo que você só vê se você vai atrás, se você se você se aprofunda no game. As criaturas menores, olha as relações aí, de um ajudando o outro, os passarinhos ajudando eles ali, vivendo na carapaça deles, né? Acampamentos principais, a gente vai usar para construir nossas armaduras, armas, é, mas nossos itens, legal como, eles trabalharam bem a interface gráfica desse jogo, né? Então, está mostrando que os acampamentos simples podem ser destruídos, né? Pelos monstros, dependendo do local que você colocar. Nossos viajantes, há uma chance de passar os passos com as pessoas dos Plains Windward. Nossos interações com essa nova cultura, pode ser o que nos sustenta na nossa questões. Um incrível aventura se espera, com novos monstros, novas amigas e vistas inspirando. Bom, algo que aparentemente vai ser diferente em Monserran The Wilds é que eles vão aprofundar os laços que a gente faz com os NPCs, tá? Então, vai ter ali alguns pequenos vilarejos espalhados pelo mundo e agora cada vilarejo tem a sua especialidade, né? Eles cultivam ali alimentos próprios, né? Tem uma cultura própria e aí você pode interagir com esses NPCs, provavelmente, eu não sei se vai ter algum nível de afinidade, mas vamos ajudar esses NPCs a fazer quests ali, né? De repente, esses NPCs podem nos ajudar também nas caçadas, tá? Vai ser um aprofundamento nunca antes visto na franquia, relacionado aos NPCs, pois no geral, nos jogos anteriores, eles ficavam fixos ali na cidade principal e alguns saiam, né? Como pesquisadores, iam para o meio do mapa e tal. Mas agora a gente vai ter uma dinâmica diferente, tá? Com os NPCs aqui no Wilds. São 14 tipos de armas, tá? Aqui no canal. Eu tento ajudar vocês sempre na escolha das armas, tento trazer os guias para vocês. Lógico que a gente vai ter que esperar o jogo lançar, me aprofundar, né? Para trazer para vocês, mas já aguardem esse tipo de vídeo por aqui. Olha, eles estão trazendo muito mais informação agora, tá? Então a Alma, que é a nossa assistente, ela vai estar trazendo detalhes sobre a arma, né? Que você quiser saber mais sobre ela. Se você está na dúvida sobre qual arma escolher, ela vai te dar alguns detalhes para te ajudar, tá? E geralmente no jogo final a gente tem uma sala de treinamento para pegar os combos iniciais. Mas sempre, como eu falei, Monster Hunter tem muita profundidade, sempre tem muita mecânica escondida. que só jogando, só a comunidade jogando bastante, investigando o jogo, vai descobrindo detalhes e nuances, né? Do combate do jogo. Se a mobilidade é a sua primeira prioridade, então essa arma pode ser um bom combate. Então temos ali itens que nos auxiliam também, né? Aqui ela está mostrando basicamente que a gente vai ter armadilhas próprias criadas por nós, né? Como armadilha de choque, por exemplo. Temos os barris de bomba que podemos jogar nos monstros. Tem armadilhas que vão ser interações com o mapa, jogando pedras em cima dos monstros, né? Interagindo com alguma parte do mapa que pode cair no monstro. As armadilhas geradas pelos próprios monstros, como aquele buraco de areia do Balahara. Então a gente pode esperar que outros monstros gerem armadilhas também naturais. Tem as criaturas nativas que também servem como armadilhas naturais, como esse sapo aqui que causa paralisia, tá? Então é uma dinâmica muito grande. Aí, ó. Ativou ali, caiu as folhas da árvore e usou aquilo como armadilha. A parte da comida vai ser algo diferente aqui também, né? Então nós vamos coletar coisas enquanto fazemos a exploração no jogo. Então você vai coletar carne, você vai coletar peixes, coletar frutas, vegetais. Aí você pode cozinhar, você vai fazer a combinação desses itens e a combinação desses itens vai gerar diferentes tipos de comida com diferentes tipos de buffs, né? Nesse caso aqui, por exemplo, a gente viu que teve um bônus aqui de saúde, né? 50, estamina 150 e mais 4 de defesa. Então depende do que você está cozinhando. Mas vai ser um aspecto muito legal porque geralmente a gente fazia comida com os gatos. Os gatos eram os cozinheiros e dessa vez nós mesmos podemos produzir a nossa comida, tá? Já que tem uma dinâmica de mundo aberto, então mudou. Vai ter os gatos cozinheiros, mas também tem a opção agora de a gente fazer uma comida rápida ali, como vocês puderam ver agora. E as comidas estão bem apetitosas e bonitas, tá pessoal? Olha lá o gato colocando armadura de choque. Ele vindo e te auxiliando, curando. Os gatos são parte essencial da franquia, além de serem muito carismáticos, tá? Ali a nova barra de HP. Ela agora pulsa e nos avisa de golpes que podem nos nocautear, hein? Agora temos o Secret, que é essa nova criatura aqui, tá? Então ela vai servir como o nosso principal meio de transporte. Ele vai usar o olfato também para nos levar até os monstros. Podemos afiar a arma enquanto estamos em cima dele. Coletar coisas enquanto estamos em cima dele. E atravessar os mais variados tipos, né? De locais. Desde locais mais verticais, como locais mais horizontais. E ele tem a opção de andar automaticamente ou manualmente. Você que escolhe. Nessa situação, você pode chamar o seu Sagrado. E ele vai rapidamente levar você fora do caminho do mal. Se você está procurando ou apenas explorando, essa extra mobilidade vai provar bastante útil. A parte multiplayer do jogo. Se você está procurando enfrentar um monstro alone, ele vai poder chamar de reenforçamentos. Fale um SOS flare. E mais de três hunters vão correr para sua parte para ajudar com a hunt. Ah, e muita gente pensa que Monster Hunter é um jogo exclusivamente de multiplayer. E ali está bem claro. Se ficar muito difícil caçar sozinho, você tem a opção de chamar amigos ou NPCs para te ajudarem na caçada, tá? Mas o jogo te dá liberdade para jogar como você preferir. Seja solo, né? Ou se você quiser jogar com seus amigos ou com pessoas do mundo inteiro usando o sistema de SOS, tá? Em multiplayer, você será conectado online com um time de Hunters de todo o mundo. Se você não puder fazer uma partida de hunting... Diga-se de passagem, é o melhor jogo multiplayer cooperativo do mundo. Não tem nada igual, cara. Não tem como falar. Não tem nada tão divertido quanto Monster Hunter, quando o assunto é jogar cooperativamente. Ou se você preferir jogar fora da linha. Então, os NPCs de suporte de Hunters vão chegar a sua ajuda. Então, depois de caçar, você vai talhar e pegar o material desses monstros. E aí, no ferreiro, você pode fazer diferentes tipos de armaduras aí, ó. Lindas, diga-se de passagem, né? No Monster Hunter tem algo que a gente chama de Fashion Hunter. Que às vezes as armaduras são tão bonitas que o pessoal fica só combinando peças ali para fazer um caçador estiloso, né? Então, é isso, meus amigos. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não deixe de conferir os outros vídeos aqui do canal com os recentes trailers aí. A gente fez a análise completa. Fiz vídeo comentando sobre o preço, data de lançamento, as diferentes tipos de versões. Tem meu react aí. Vou deixar para vocês aí conferirem. Se inscreva no canal e aguardem muito conteúdo desse game por aqui, beleza? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau!